Uai pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a querida Nassão, trazendo mais vídeos aqui pro canal e dessa vez a gente jogando o build batalha do Block Man Go. Gente, o tema é zumbi, gente, tá muito legal. Então já vai te dando seu like e se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse e como outros também. Olha, o zumbi tá ficando bem legal, gente, eu vou fazer um zumbi de macaquinho aqui. Pior que tem limite, né? Ok, então aqui, olha, aqui vai puxar o zumbi de macaquinho. O macaquinho tem perfeito estado, né? Olha isso. Vai ser meio que o zumbi fazendeiro. Aqui, né? E a gente tem sangue aqui nele, né? Olha, ele tá muito detalhado. Tem sangue aqui, né? Ok, se eu estivesse de macaquinho, depois eu ia colocar aqui. Seria o pescoço, né? E, gente, eu vou fazer ele tipo... Aqui, 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 aqui... Aqui, eu vou deixar mais um sanguizinho aqui, né? Gente, vai ficar muito incrível. Se eu não ganhar, vai estar injustiça. Aqui, ó... Gente, é... Então, né? Olha aí meu zumbi aqui, né? Como que tá ficando. Eu vou deixar mais um aqui, que eu acho que não está sincronizado. E pronto, gente. Olha, já está pronto aqui essa parte. Bom, aqui... Tá mais ou menos, né? Tá até que bom. Aqui, gente, eu vou fazer já aqui, ó. Pera aí. Porém, gente, vai ter que ser homem, né? Porque ele tá de macaquinho. E mulher não poderia ficar de macaquinho. Nem vou falar mais nada, né, gente? Ok, então aqui, 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 aqui. Pronto, olha. Tá perfeito. Bom, aqui, né? Pronto. Eita. Bam, 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 bam. Tá, tá um pouquinho, eu acho que... Diferente aqui, né? Não tá alinhado, assim, com o corpo. Mas finge que tá, né? Eu acho que é impressão, vamos ver. Ah, tá perfeito, gente. Só que não, né? Ai, ai. Que insincronizado, gente. E olha, gente, vai dar muito tempo. A gente só fala isso, né? Daqui a pouco, o tempo tá acabando. Você fala, nossa, mas o tempo tá quase acabando, gente. Só porque eu falei, tempo de complicação. Falta três minutos, gente, pra acabar. Eu vou fazer meio que... Ele... Ele... Falando isso, sabe? Ele falando... Eita, errado. Aqui. Eu vou colocar, gente, aqui, ó. A boquinha aqui. Não, não ficou bom, não, gente. Tá, a boca vai ficar aqui, né? O olho vai ser assim. Ok, né? Tá bom. Ok, gente. Aí o cabelo dele vai ser loiro, né? Tipo, um zumbi que é loiro, né? Tudo bom, zumbi loiro. Ai, gente, se destaca muito. Vou fazer uns detalhezinhos aqui, né? Vamos aqui, né? Vamos dar mais aqui, ó. Esse zumbi é descolado, gente. Respeita o zumbi descolado. Aqui é, né? Ó. Ok, né, gente? Não está tão bom assim. Olha, deu tempo de acabar. Nunca que isso aconteceu, gente. Nunca deu tempo de acabar. E daqui tá horrível. Pronto, gente. E quando começar a votação, eu volto com vocês. Gente, começou aí. E olha isso daqui. Ele estava tentando fazer um zumbi do Minecraft. Vou dar dois porque ele não terminou, mas ficou parecendo com o zumbi. Olha o bloco na minha mão falando como que eu fiz um zumbi, né? Vamos ter tido aqui. Vamos ver. Ok, gente. Isso não é um zumbi. Vou dar um porque, tipo... Eu vou dar dois porque ficou parecendo um bonequinho. E, assim, se tivesse a cor da pele verde, ficaria parecendo um zumbi, né? Mas já que não ficou... Tá. Esse, gente, não teve nada. Mas a cor da grama é verde, então vai levar uma. Que é aleatório, né? Tipo... Nossa, por que a cor... Ah, não, gente. Aqui, ó. Ai, que bosta. O que era pra ser isso? Não sei. Mas ok, né, gente? Eu sou uma princesa, sabia? Tá. Eu vou dar dois porque tem a cor do zumbi. Tem a cor do zumbi. Ai, gente, uma princesa. Princess. Aqui, ó. Princess, princess, princess. Vou dar dois porque tem a cor do zumbi. Eu acho que ele saiu do jogo sem querer. Mas ele tava planejando o que ia fazer. Pode acontecer, gente. Ai, que top. Vou dar cinco. Não vou dar coroa porque... Gente, que top. Mas eu acho que o meu ainda ficou melhor. Uhum. O meu ficou até com um negocinho, gente. Mal da hora. Tá, eles imitaram o do Mine, né? Do Minecraft. Vamos ver. Eu acho que o meu é o próximo. Eita. Ah, gente. Tá bugado. Pera o meu celular aqui. Ah, gente. Esse aqui é o meu. O Boris mais... Ah, ele vai ganhar. Com certeza. Olha aqui, gente. Que legal. Que legal, né? Eu vou dar um porque não tem nada a ver com zumbi. O que era pra ser isso aqui, né? E daqui eu entendi como a flor. Mas é uma flor toda torta também. Aqui, ó. Tá. Esse zumbi, daqui é o cabelo do zumbi, é? Eu acho que sim. O zumbi é verde pedra. Beleza. O zumbi é bem clarinho a cor da pele dele. Nossa, o cabelo é vermelho. O olho, gente, é obsidiana. E... O que é que ele daqui é? É uma saia ou é uma calça? Tá. Eu acho que vai ganhar o cara do zumbi. Pera aí. Não, cadê? Não, não é esse também. Eu acho que é. Cadê? Acho. É, eu acho que ele é o vencedor. Se a gente acertar, gente, a gente ganha muito dinheiro. Ah, eu acertei. Eu acertei, gente. Então eu vou ganhar dinheiro. Ah, mas eu fiquei em segundo. Ah, gente. Eu achava que se eu não ganhasse, estaria tudo errado. Mas eu acertei meu palpite, ó. Acertei, gente, que ele ia ganhar. Olha, gente, ele ficou aqui em primeiro lugar. Parabéns. Mas vamos sair do jogo agora. Ai, gente, meu personagem, que maravilhosa. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixa o seu like aí embaixo. Se inscreva no canal. E até mais vídeos. Tchau. Tchau.